Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, espero que todos estejam bem, que estejam tendo uma ótima semana. E aí vamos lá para mais uma aula de português. Hoje nós falaremos um pouco sobre os gêneros textuais, ainda trabalhando a questão do conto social, que foi o nosso primeiro gênero textual a ser abordado neste ano letivo, que é o conto social, cujas características são narrativas, que acontecem em volta de apenas um enredo, de apenas um espaço, de um tempo, de um ambiente, e cujo objetivo é tratar de um tema da minoria social, a desigualdade social, o trabalho infantil, a desigualdade, etc. Então, o conto social tem justamente esse objetivo de trazer uma reflexão acerca de questões relacionadas ao nosso cotidiano na questão social, como, por exemplo, a questão econômica do país, que favorece bastante a desigualdade social, que faz com que várias crianças tenham realidades completamente diferentes, não sejam, por exemplo, incentivadas a estudar, pois precisam trabalhar, que é o trabalho infantil. Enfim, essa desigualdade econômica tem várias consequências para o nosso país, para o nosso desenvolvimento, para as nossas crianças, tá bom? Por isso, é de extrema importância que nós estudemos lá. Beleza? Vamos lá, pessoal. Então, eu vou pedir que vocês abram aí o livro de vocês de gêneros textuais, tá bom? Vocês vão abrir na página 12. Página 12 do livro de gêneros textuais. Página 12, tá bom? Abram aí, por favor. Enquanto vocês abrem, eu vou colocar o cabelo da escola aqui. Tá bom? Tchau. Pronto, pessoal. Então, na página 12, vamos lá, vou abrir o meu aqui para vocês, pronto. Ele já está aberto aqui, na página 12, que contempla o texto O Poço de Mário de Andrade, né? Um grande contista brasileiro, extremamente conhecido, né? E, talvez, futuramente, a gente vai ver algumas das outras suas obras que vão ter uma grande relevância para os gêneros textuais. Vamos lá. Vamos realizar a leitura do texto e focar nas características desse gênero. Lembrem, pessoal, que o meu objetivo com essas aulas aqui para vocês é que vocês entendam as características de cada gênero textual, pois os mesmos possuem características específicas que podem ser muito úteis para vocês, tá? Vocês vão trabalhar, ano que vem, no médio, com produção de textos, interpretação textual, revisão, redação, resumo, tá bom? E todos os outros gêneros textuais. Por isso, é extremamente importante que vocês saibam utilizá-los corretamente, conheçam as características desses gêneros textuais, que vocês saibam onde eles devem ser empregados, que vocês saibam quando devem utilizá-los. O ponto, por exemplo, social, a gente já abordou aqui as suas características. Permitam-me usar o quadro aqui novamente? As características do ponto, por exemplo. Qual é a característica? Primeiro, a gente sabe que é uma narrativa. Tem alguém narrando, um narrador direto ou indireto. É aquele narrador que ou ele apenas narra a história, narrando o acontecimento dos personagens, ou é aquele narrador que realmente participa do enredo da história, como se ele fosse um personagem ali incluído no enredo, tá? Ele normalmente acontece em torno de apenas um tempo, um local, que é onde acontece a situação, e um enredo, tá bom? E possui poucos personagens, tendo um ponto principal. Bom, e uma das suas características mais importantes é que ele precisa refletir sobre alguma questão do dado e ao chefe, etc. Essas são as principais características do ponto social. Então, se você vai ler um ponto ou se você vai produzir um ponto, o seu ponto precisa ter algumas dessas características visitadas aí, tá bom? Se ele não tiver, então ele não é um conto. É apenas uma história qualquer, tá bom? Para ser um conto, ele tem que conter todas essas características visitadas aí, tá bom? Então, vamos voltar lá para o nosso texto. Ok, vamos lá realizar agora a leitura do texto e vamos tentar encontrar essas características aí do texto, tá bom? Vamos lá. O Poço é o título do nosso texto. Acompanhem comigo a leitura. O poderoso e autoritário fazendeiro Joaquim Prestes decide construir um parque, um pesqueiro em sua fazenda. Ali, manda erguer uma bela casa de campo e, quando está quase pronta, resolve fazer um poço. Para a obra, são chamados seis empregados da própria fazenda que, preocupados com o perigo de malária, ficam felizes de ter que realizar esse trabalho insalubre. No dia do final de julho, faz um frio feroz no pesqueiro. Joaquim vai visitar a obra como visitante. Fica tomado de raiva por ver que os operários não estão trabalhando no poço. Os homens explicam que, com aquele tempo, não aguentam permanecer num buraco úmido. Por isso, estão dando uma mão no acabamento da casa. O repotente Joaquim não gosta da notícia que é ordenado que se trabalhasse no poço. Um dos trabalhadores, mulato e forte, informa que o poço, já com 45 palmos de profundidade, tenha começado a dominar a água. Desse modo, o trabalho fica ainda mais penoso. Outro trabalhador, Albino, já está doente, fraco do peito. Seu irmão, José, é poupado da umidade do perigo de desbordamento. Mas o jovem Albino é corajoso e insiste que pode trabalhar. Como o tempo está péssimo, Joaquim Prestes manda que os trabalhadores fiquem cuidando mesmo da casa. Mas pede que Albino o acompanhe para victoriar o poço. Lá, tentando espiar a água lá embaixo, Joaquim Prestes deixa cair sua caneta de inteiro. Irritado, diz que não pode ficar sem a caneta e manda Albino chamar os outros homens. Quem é que desçam para apanhá-la? Albino tira os sapatos e a roupa e é descido no poço para a preocupação do irmão José. Demora lá dentro e, quando sai, está coberto de lama e morto de frio. Mas nada da caneta. Para encontrá-la, estou secando o poço. Joaquim Prestes não se faz de rogado. Manda que sequem e vai almoçar com sua visita. Quando volta do poço, Albino está ardendo em febre. Mesmo assim, Joaquim não se compadece. Quero a caneta de qualquer jeito. O estado de saúde de Albino vai piorando até que José se revolta. Para a surpresa de todos, enfrenta o patrão e diz que o irmão não desce mais. Joaquim Prestes permite que a busca continue no dia seguinte. Afinal, não é nenhum desalmado. Dois dias depois, levam a caneta em seu escritório. Ele a experimenta e vê que está rachada e não escreve mais. Resmunga. Pisaram na minha caneta. Brutus. Joga a caneta no lixo e tira de uma gaveta uma caixinha. Dentro dela, várias lapiseiras e três canetas de inteiro. Uma de ouro. Ok. Então, aqui a gente finaliza a nossa leitura. Bem, a gente pode perceber aí que o patrão Joaquim certamente é um desalmado, certamente é um doente, prepotente, arrogante, egoísta e só pensa nele mesmo. Então, vamos agora analisar as características desse texto aí. Primeiro, a gente pode perceber que o narrador, narrador indireto, né? Ou seja, ele não participa da história em si, ele apenas narra o acontecimento, tá bom? Então, a gente vê que o narrador aí, ele não está presente na história, ele está apenas narrando os fatos, tá bom? Ele está apenas narrando o que aconteceu. Então, essa é a primeira característica que a gente consegue perceber. A segunda característica, claro, é que todo esse conto, ele gira em torno de quem? Do patrão, que é o Joaquim Prestes, e seus funcionários. Então, existem apenas esses personagens aí neste conto social. Qual é o tempo e o local, tá? O tempo aí, no caso, mencionou no dia do final de julho, etc. Pronto. Mas o local aí é na fazenda, né? Na fazenda que ele está, e ele quer realizar um poço naquela fazenda. Então, o local principal desse conto é a fazenda junto com aquele poço. Os personagens principais são Joaquim, que é o patrão, e os seis funcionários. E o tempo foi aí no final de julho. Então, vocês veem que toda essa história, ela gira em torno apenas desses aspectos do texto aí. Blocava o personagem em tempo. Eles não mudam para uma outra situação. Eles não falam aqui que Joaquim se arrependeu, e depois já todos os funcionários vêm, e depois começa o enredo. Não, não. O enredo é sempre... A história, ela sempre gira em torno daquele único enredo. Tá bom? Então, é bom que a gente deixe isso aqui bem claro, que quando for um conto social, tudo gira em torno apenas daquele enredo. Apenas daquela parte. Tá bom? Muito bem. Aqui a gente tem algumas perguntas que a gente vai responder depois. Vamos ver se a gente consegue aqui encontrar uma outra característica. Aqui, nessa parte aqui, eu achei interessante. Eu tenho vontade de rir. O estado de saúde de Albino vai piorando até que José se revolta. Para a surpresa de todos, enfrenta o patrão indício que o irmão não desce mais. O que emprestas permite que a busca continue no dia seguinte. Afinal, não é nenhum desalmado. Essa parte aí, bem irônica, né? Com certeza, foi uma ironia total. O cara totalmente desalmado, totalmente sem coração, totalmente sem nenhuma humanidade dentro desse coração. O que fez com que o escritor colocasse essa observação aí, né? É uma ironia que cativa o leitor, né? Certamente, o patrão era assim desalmado, ele era desumano. E eu acho que isso é o que vamos abordar aqui nesse texto. A questão social é óbvia, né? Um fazendeiro rico explorando os funcionários. Em uma situação bem comum, hoje muitos empresários exploram seus funcionários em todos os sentidos, né? Aqui, no caso, o fazendeiro, ele explorou na questão do serviço excessivo, é de ter condições de trabalho, né? O trabalhador estava trabalhando sem nenhuma condição ali de trabalho, totalmente inseguro, sem nenhuma proteção, sem nenhuma, sabe, garantia de nada, né? Então, a exploração era em vários aspectos aí, né? Nesse caso aí, era em vários aspectos. Ok. E esse é o objetivo social que ele traz para a gente, essa reflexão social, essa desigualdade aí, né? A questão financeira, o fazendeiro tinha dinheiro, então ele mandava nas pessoas. E os funcionários, os operários, certamente precisavam daquele dinheiro. Portanto, não tinha que se submeter àquelas situações ali do seu patrão. Tá bom? Mais ainda, a gente vai ver aqui algumas perguntas sobre esse texto na página 13. Aí, eu peço que vocês abram o livro de vocês na página 13. Vamos passar agora para a página 13, que tem algumas perguntas aí, junto com algumas respostas. Deixa eu colocar aqui. e vamos responder aí algumas perguntas desse texto, falando desse texto aí, tá bom? Tchau. Tchau.